Música Satisfação, tamo junto Agora, tamo junto Música 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 Eu tô ligado Música 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 O que eu tomei? O que eu tomei? O que eu tomei? É porque nós tiramos o pé que eu senti a perder É porque eu tire o pé Não, tu direcionei Vem cá Você campeou Você se torna o contrato com dois Cadê a primeira? Eu peguei, eu peguei Perdoou? Tem ele, manda pro pai depois Ah, tudo ligado, cara Chegou na gaveta, mano Já não gostava mais de saltar, velho É, mano, eu queria saltar pra você, na foto Tá jogando, mano, friando? Rapaziada, calma, mano É nóis Até amanhã